Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, Jê Ruivo tá hoje. Jê Ruivo tá aí. Aí, mano, eu posso te dar um papo, mano. É sério, mano. Papo reto, mano. Eu te dou um papo, é sério, mano. Posso falar? É sério, tô vindo lá do cemitério, porque covardemente à toa Mataram meus amigos, pedi tanto que livrazei dos tiros de metralhadora Lembro quando encontrava eles, hoje é só lembrar, se entende? Nunca esquecerei de vocês, indo me abraçando e cantando sempre ali contente Porque covardemente à toa, levaram os mano, vida louca Mataram meus amigos, pedi tanto que livrazei dos tiros de metralhadora E isso tem que mudar, isso tem que acabar É sério, tu tá ligado? Mano, eu falo e digo Mavela, eu paro e refrigo É sério, tu tá ligado? Mano, eu falo e digo Isso tem que mudar, isso tem que acabar É sério, tu tá ligado? Mano, eu falo e digo Mavela, eu paro e refrigo É sério, é sério É sério, é sério O tio, o Johnny e o Rebente, o 2G no cemitério É sério, é sério Mano, o Johnny é o 2N e o Curo no cemitério É sério, é sério Mano, a marreta, a gru, quem me deu? Claudinho no cemitério É sério, é sério É sério Pé do bocão, Neguinho, Elvis, Gustavo no cemitério É sério É sério É sério É sério É sério Isso tem que mudar Isso tem que acabar É sério Tu tá ligado? Mano, eu falo e digo Mavela Eu paro e refrigo É sério Tu tá ligado? Mano, eu falo e digo Isso tem que mudar Isso tem que acabar É sério Tu tá ligado? Mano Mano, eu falo e refrigo É sério É sério É sério É sério É sério Valeu, DJ Ruivo Tomo junto Mais uma Lançamento 2020 Mais um novo sucesso de trabalho, né, moleque? Daquele pique Saudade dos manos que se foram 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 Tampando dos manos que se foram Tampando dos manos que se foram Besicion Nolan Tampar dos manos que se foram Amor Saudade dos manos que se fama Obrigado.